Tu me rai, me rai, me terai, te rai, tu me rai, me rai, me rai, Du haikeepers me auf, da, me Bye rai, me t comentários. Tôrdi, Tôrdi, Joga, Tôrdi, Joga, Tôrdi, Joga, Mãe, Vru Ece, Hua, É, Hãm, Jina, Sopi, Te, Ré, Gle, Ece, Hua, É, Hãm, Kuch bhi nai tere, Tôr, Mera, E, Manta, E, Cã, Sari, Tere, Hi, Terta, E, Yuma, Dil, Mera, Ae, Na, Janet, Yung Oni, Se, Tere, Ye, Sula, E, Yung Amém. Amém.